A questão da contagem dos prazos é um impacto importante, como é que se contam os prazos processuais e materiais, a questão do cabimento do agravo de instrumento, as decisões proferidas no processo de recuperação e na falência também é uma questão bastante importante, trazida pelo novo CPC, mas eu destacaria principalmente os princípios do Código de Processo Civil que são aplicáveis ao processo de recuperação, principalmente aqueles que dizem respeito à postura que o magistrado deve ter na condução desse tipo de processo, porque são processos com conteúdo negocial muito presente, muito importante e que devem andar no ritmo dos negócios, no ritmo da realidade econômica. Então nós temos que aproveitar toda essa principiologia trazida pelo novo CPC para fazer com que a gestão do processo de falência e a gestão do processo de recuperação seja uma gestão eficiente em tempo adequado e que garanta a preservação dos resultados sociais e dos resultados econômicos. Prazos em dias úteis previstos no Código de Processo Civil para aqueles prazos que são processuais. Só que a gente tem vários prazos na recuperação judicial, especialmente, também na falência, que podem trazer a dúvida se são prazos de direito material ou prazos de direito processual. Por exemplo, o prazo de suspensão dos processos, quando há o deferimento da recuperação judicial, o chamado stay period, são 180 dias úteis ou 180 dias corridos? Outra coisa, quando a gente tem a apresentação da divergência e da habilitação perante o administrador judicial e não em juízo, esse é um prazo processual ou é um prazo de direito material? Portanto, em dias úteis ou em dias corridos? A gente tem ainda a divergência grande na jurisprudência. Então, o alerta, o cuidado, a recomendação que se faz ao profissional que esteja atuando nessa área é que caso o juiz não esclareça exatamente como vai ser a contagem de prazo, que o advogado provoque com base na questão principiológica para que o juiz esclareça se esse prazo é em dias úteis ou em dias corridos. Esse é um problema ainda do Código sem resposta na jurisprudência. Código sem resposta na jurisprudência